Você sabe qual é o imposto mais caro que o brasileiro paga? Eu vou te dar algumas dicas para ver se você descobre antes de eu te falar. Esse imposto existe desde os tempos antigos, podendo ser inclusive rastreado até a Grécia Antiga e o Império Romano. Esse é um imposto que afeta todas as classes sociais, ricos e pobres. Estes últimos, infelizmente, acabam por ser os mais prejudicados. Esse imposto é tão poderoso que ele é impossível de ser evitado ou sonegado, mesmo pelos mais habilidosos nessa área. Esse imposto também muda todos os anos e é muito difícil você e até mesmo o próprio governo calculá-lo ou prevê-lo com exatidão. Então, já conseguiu descobrir qual é esse imposto que eu estou te falando? Pois bem, meus amigos, estou falando do pior e mais oneroso imposto que você paga todos os meses e anos da sua vida, que é o imposto silencioso da inflação, que apesar de tecnicamente não ser um tributo cobrado pelo governo, é um custo sem dúvidas causado por ele, que ano após ano desvaloriza o meu e o seu dinheiro de uma maneira sutil e gradual, às vezes não tão gradual assim, pois quem viveu e trabalhou na década de 80 passou pelo período da hiperinflação, que chegou a superar 80% em um único mês, ou seja, na média as coisas ficaram 80% mais caras de um mês para um outro. Imagine você ir ao mercado no final do mês e notar que você só consegue comprar praticamente metade das coisas que comprava no começo do mês com o mesmo dinheiro. Isso inclusive criou um efeito bola de neve na época, onde as pessoas com medo da inflação começavam a fazer estoque dos produtos, o que aumentava a demanda sem aumentar a oferta, o que causava um aumento maior ainda da inflação. Durante essa década, logo antes do plano real ser implantado, a inflação acumulou impressionantes mil por cento. Essa inflação equipararia uma pessoa com uma renda de 10 mil reais a outra com salário de mil reais para a inflação, pois as coisas nesse período ficaram 10 vezes mais caras, ou simplesmente tudo ficou um zero mais caro. O que custava 10 passou a custar 100, o que custava mil passou a custar 10 mil. Para realmente sentir melhor isso e conseguir imaginar, abstraia o seguinte, que ao longo de uma década o seu aluguel na mesma casa, no mesmo bairro, sem nenhuma melhoria no imóvel, passou de 1.500 para 15 mil. E foi exatamente isso que aconteceu durante o período de hiperinflação. E o que acontece quando a inflação sobe muito e as coisas começam a ficar com muitos zeros? Usualmente o país tenta trocar a moeda para poder cortar esses zeros. Ao longo da nossa jovem democracia, em menos de 100 anos, o Brasil teve 9 moedas diferentes, enquanto, como referência, os Estados Unidos mantém o dólar como moeda oficial desde 1776. A primeira moeda do Brasil era o réis. E quando a inflação já estava fora de controle, o governo fez o quê? Ele cortou três zeros e transformou mil réis em um cruzeiro. Depois, mil cruzeiros viraram um cruzeiro novo. E assim sucessivamente até chegarmos agora no real. E se voltarmos no tempo, um real hoje equivaleria a 2.75 trilhões de cruzeiros novos. Mas o que importa não são o número de zeros, e sim o poder de compra do dinheiro em si. Ou seja, o que podemos comprar com o dinheiro que temos? Uma prova bem curiosa disso é a nota de 100 trilhões de dólares emitidas oficialmente pelo governo do Zimbábue, que tinha o mesmo poder de compra de 1 real e 50 centavos. Nós sentimos o efeito da inflação na pele muito mais agora, logo após a pandemia. A gente está passando por uma guerra, inflação alta nos Estados Unidos, que reverbera pelo mundo inteiro. Vemos os custos da conta de luz subindo, do combustível, do mercado, dos aluguéis, tudo isso subindo cada vez mais. E os salários dificilmente acompanhando a inflação ou no máximo reajustados de acordo com ela. Mas mesmo assim, mesmo quem tem o salário reajustado, só corrija o que você ganha. E a inflação continua a corroer todo o seu dinheiro que tem guardado. Porque se você tinha 100 mil reais guardados, por exemplo, na poupança, e que você vê mês após mês os 100 mil reais subirem, você se sente protegido? Devia pensar duas vezes. Pois como referência, nos últimos três anos, e provavelmente nesse ano também, a rentabilidade da poupança foi e será menor que a inflação. Portanto, você perdeu o poder de compra do seu dinheiro, mesmo com ele aumentando. Para criar um exemplo genérico, se na última década você deixou 100 mil reais na poupança, e eles renderam 50%, mas a inflação acumulada foi de 80% na década, lembrando que o Brasil chegou a ter 80% em um único mês, o seu capital seria de 150 mil reais aplicado. Mas como as coisas ficaram 80% mais caras, os seus 150 mil reais seriam equivalentes a 83.300, uma perda de quase 17%. Então, você que tem medo de investir e deixa o dinheiro na poupança, está assassinando o seu dinheiro de uma maneira silenciosa, e talvez até imperceptível antes dessa aula. Ainda no Brasil, a poupança é a principal escolha dos brasileiros. E dois dos principais motivos pelos quais as pessoas não investem são, primeiro, tem medo de perder dinheiro, e segundo, acreditam que investimentos são muito complexos e deixam sempre para depois. Em relação ao primeiro motivo, eu também tenho medo de perder dinheiro. E olha que curioso, é exatamente por isso que eu invisto, para ter retornos maiores que a inflação. Ter um retorno menor que a inflação é perder dinheiro. Mesmo que não seja tão óbvio quanto você deixar cair uma nota de 100 reais no chão, com a inflação você percebe que perdeu dinheiro quando vai ao mercado com os mesmos 100 reais e coloca menos produtos no carrinho do que antes. Mas fique tranquilo, fique tranquila, que essa aula não veio apenas para te trazer problemas, mas também as soluções. E é verdade, sim, que existem investimentos mais complexos de se entender, como mercado de derivativos, mercados futuros, opções binárias, operações estruturadas, mas você não precisa de nada disso para conseguir se proteger da inflação e ter um bom retorno com seus investimentos. Mesmo os mais conservadores conseguem investimentos como o próprio Tesouro Direto, que são investimentos de renda fixa oferecidos pelo governo, que além de serem os mais seguros do país, mais seguros que a poupança, inclusive, oferecem opções que literalmente te garantem um retorno acima da inflação, que são os chamados Tesouro IPCA+, que te oferecem a taxa IPCA, que é a medida oficial do Brasil da inflação, mais uma taxa de juros adicional. E também existe o mais famoso de todos, que é o Tesouro Direto Selic, que apesar de não garantir necessariamente um retorno sempre acima da inflação, historicamente e por motivos econômicos, tende a ficar quase sempre acima dela e dar retornos superiores à inflação, mesmo porque a própria taxa Selic é utilizada como mecanismo de controle da inflação. E se você quer aprender tudo isso, fique calmo, que o nosso canal tem diversas aulas sobre Tesouro Direto, como escolher os melhores títulos, aulas explicando no detalhe sobre a taxa Selic, IPCA, economia, investindo na prática. Então, se inscreve no nosso canal para nunca perder nenhuma aula e deixa o like se está gostando do conteúdo. É algo simples de fazer, mas com um canal ainda pequeno como o nosso, faz toda a diferença para que a gente alcance mais pessoas. E para os mais curiosos, e talvez com alguma experiência já com investimentos, a Bolsa de Valores, como ações, são investimentos que também te protegem da inflação no longo prazo. E, aliás, são a única categoria de investimentos que há consistentemente séculos apresentam resultados acima da inflação por um motivo muito simples. Como a inflação causa e é causada pelo aumento do custo de produto e serviço, naturalmente as ações que são empresas que oferecem produtos e serviços aumentam quase que na mesma proporção o seu faturamento e o seu resultado. E se você não acredita em mim, acredite nesse estudo feito pelo Jeremy Seigel, do livro Investir em Ações no Longo Prazo, que mostra como um dólar teria performado ao longo de 200 anos investido em diferentes categorias de investimento já descontado a inflação. Um dólar chegou a aproximadamente 1.700 dólares investidos em títulos do Tesouro americano. Já o mesmo valor investido em ações teria virado impressionantes 700 mil dólares. A outra famosa categoria de investimentos da Bolsa de Valores são os fundos imobiliários, que também te protege da inflação no longo prazo, visto que são investimentos em imóveis, que em 99% dos casos têm o seu contrato de aluguel reajustado sobre algum índice inflacionário, além de usufruir da valorização do próprio imóvel. Para a minha fase de vida e objetivos pessoais e profissionais, fundos imobiliários são minha categoria favorita de investimentos. E temos inclusive no nosso canal uma playlist com dezenas de aulas sobre tudo o que você precisa aprender para investir em fundos imobiliários. Lembre-se que o único retorno que importa para o seu dinheiro é o retorno que você consegue acima da inflação. E se você quer aprender do absoluto zero a montar uma carteira de investimentos, não apenas blindada contra a inflação, mas que vai proteger o seu patrimônio e criar renda passiva para você através de investimentos em renda fixa, bolsa de valores, investimentos no exterior, em dólar, eu quero te convidar para conhecer o nosso curso chamado Renda Passiva Vitalícia, que já tem mais de 30 horas de conteúdo gravadas e publicadas, desenhados para te guiar pela mão por todo o processo de transformação que quase uma década de experiência e centenas de alunos juntos podem te dar. Tudo isso compilado em um só lugar, com aulas passo a passo, com aulas práticas, conteúdos de apoio como PDF, planilha, tira dúvidas direto comigo. E para você conhecer nosso curso, é só clicar no primeiro link aqui na descrição, sem compromisso algum. O Renda Passiva Vitalícia tem uma proposta muito simples, ser o único curso sobre investimentos que você vai precisar por toda a sua vida. E pelo vídeo de hoje é isso, turma, espero que tenham gostado do conteúdo, comenta aqui embaixo se você acertou, qual que era esse imposto e os conteúdos que você quer ver. E eu vejo você na próxima aula.